Olá, eu sou a Marcia Luz, psicóloga, palestrante, autora de 5 livros, mas hoje eu quero conversar com você na qualidade de mãe. E eu quero pedir a tua ajuda para viralizar esse vídeo. Do que eu estou falando? Mandar para a maior quantidade de pessoas possíveis e você já vai entender porquê. Na verdade é um vídeo, um alerta de utilidade pública. Eu sou mãe de 3 filhos, o Guilherme de 25 anos, a Natália de 16 e a Juliana de 12. E durante muitos anos da minha vida, eu procurei ajudar minha filha de 16 anos, a Natália, a identificar qual era a dificuldade que ela possuía que acabava complicando o contato dela com o mundo ou comunicação com o mundo. Natália passou por vários diagnósticos, por muitos fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas, neurologistas e a conclusão que se chegou é que ela tinha dislexia, déficit de atenção e problemas no processamento auditivo. Eu não estou falando de problemas de audição, o processamento no cérebro das informações. Foi constatado que ela possui um QI muito acima da média, mais de 120. No entanto, uma dificuldade de processar as informações pela questão da dislexia, do processamento auditivo e do déficit de atenção. Bom, e nós continuamos fazendo os tratamentos, mas a gente não percebia um progresso significativo. Recentemente, no final de 2015, ela começou a ter um problema de visão e nós procuramos vários oftalmos, eles faziam todos os exames e não constatavam absolutamente nada no olho da Natália. Mas ela dizia que ela não conseguia enxergar direito, que estava enxergando tudo o rosto de um olho e depois tudo preto, não conseguia enxergar tudo embaçado e a gente ia para o oftalmo, ia para o oftalmo e não encontrava problema nenhum. Aí me orientaram aí no neurologista, porque o problema podia ser neurológico. Fez todos os testes, inclusive tomografia e absolutamente nada encontrado. E um dos oftalmos, o doutor Fábio Espada, sou muito grata a ele, ele tinha lido a respeito de uma síndrome, chamada síndrome de Irlen. Anote esse nome, Irlen. Síndrome de Irlen. Ele falou, olha Márcia, faz só quatro anos que esses estudos chegaram no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa já se conhece, isso já se trata há 40 anos e pode ser em Irlen o que está acontecendo com a tua filha. E aí eu comecei a pesquisar e só existe um hospital que trata de Irlen no Brasil inteiro, que fica em Belo Horizonte, é o Hospital de Olhos, a doutora Márcia, é a única profissional que trata de Irlen no Brasil. E aí eu fui pesquisar e saber do que se tratava, entrei em contato com o Hospital de Olhos e eles falaram, olha, em todo o Brasil, Márcia, existem nas cidades os profissionais que a doutora Márcia preparou, que são os screeners. O que que faz o screener? Ele é um profissional que faz um teste básico para ver se a criança ou o adulto, porque isso pode aparecer tanto em criança quanto em adulto, tem Irlen. Fomos até Blumenau para fazer então o diagnóstico e foi constatado que a Natália realmente tinha Irlen. E aí o próximo passo é vir até BH, onde eu estou nesse exato momento, fazer toda uma bateria de exame, são dois dias de exames e a consulta da doutora Márcia, que é a consulta definitiva para o tratamento. Bom, o que que é o Irlen? Na realidade, nós captamos o mundo, as ondas visuais, num determinado espectro de mundo. Existe muito mais do que poderia ser enxergado e que a nossa vista humana não é capaz de enxergar. A maioria das pessoas enxerga numa determinada fatia e é ali que elas conseguem pegar os estímulos externos e transformar em imagem no cérebro. Então o olho capta e leva para o cérebro. Acontece que algumas crianças e adultos ficam fora dessa faixa, ou para mais ou para menos. E aí acontece o Irlen. O que que é o Irlen? É uma profunda sensibilidade à luz. Não estou falando de fotofobia, não é isso. Aliás, a luz que mais incomoda nem é a luz solar, é a luz branca, é essa luz que incomoda, que é a luz que está presente em todos os lugares. Você vai num banco, a luz é branca, você vai no supermercado, a luz é branca. Pior nas escolas, a luz é branca. E a criança ou adulto com o Irlen sente o mundo, enxerga o mundo com muita claridade. Ele é muito sensível à luz. Portanto, tudo parece muito claro. Imagina você com um flash ligado na sua cara o tempo inteiro. É assim que o Irlen enxerga. Portanto, as letras aparecem embaçadas, aparecem duplas, tudo desfocado. Ele tem dificuldade na visão 3D, ele tropeça com facilidade, ele esbarra nas coisas e aí se fala que ele é hiperativo e aí se diz que ele tem dislexia. Alguns são taxados de ter esquizofrenia porque começam até alucinações. Por que acontece alucinação? Porque o cérebro está sendo muito estimulado, ele começa a acionar áreas que não era para acionar. Então, é possível que a criança ouça vozes, que ela veja imagens, que ela interaja com o mundo de uma maneira diferente. Na infância é muito comum ela gostar de ficar no escuro. Tem crianças com Irlen que brincam debaixo da mesa ou dentro do guarda-roupa e estão sempre apagando as luzes. Por quê? Porque a luz incomoda profundamente. É simplesmente uma sensibilidade muito grande à luz e isso gera inúmeros problemas. Bom, quando nós começamos a fazer os exames, a Natália usou lentes. Como é que é o tratamento do Irlen? Você usa lentes, lentes coloridas que filtram a claridade da luz. Então, dependendo do diagnóstico de cada um, a cor da lente é diferente e aí você faz com que entre sua claridade que o teu olho precisa, que o teu cérebro precisa. Porque o problema é na chegada da informação no cérebro e aí você ajusta. E quando a Natália começou a usar a lente, ela falou Ah, agora as cores das letras sumiram. Aí eu perguntei, como assim cores das letras? É, as letras têm cores, mãe. Agora não tá, tá de uma cor só. E aí eu falei para a médica, Doutora, por que que com 16 anos de idade ela nunca me contou isso antes? Que ela enxergava com sombra? Que ela enxergava com cores? E a resposta da médica foi Márcia, porque ela sempre enxergou assim. Ela achava que o normal era isso. Então não tinha por que relatar isso, porque ela nunca enxergou de outra forma para comparar e dizer que agora estava diferente. Ou seja, ela achava que era assim que se enxergava mesmo. E é possível que o teu filho tenha Irlen. E agora eu vou te falar de estatística e isso é mais assustador ainda. A cada sete crianças, a cada sete ou adultos, se não for resolvido ao longo da infância e adolescência, uma tem Irlen. Eu vou repetir, a cada sete crianças, uma tem Irlen. A cada sete pessoas, na verdade. Então pensa na tua família, de sete pessoas da tua família, uma tem Irlen. Que pode ter sido diagnosticado como dislexia, déficit de atenção, esquizofrenia, hiperatividade. A criança não está enxergando de novo, direito, ela começa a se agitar. Pode estar aparecendo de várias outras formas. Agora eu quero compartilhar com você a emoção que foi quando eu vi a minha filha, eu vi o quanto essa lente podia fazer por ela. Vou chamar a Natália para vocês conhecerem. Natália, vem aqui e a Natália vai trazer para vocês. Senta do lado de cá que acho que fica melhor. Essa é a Natália, meu anjo, não é linda minha filha? E a Natália, ontem eu presenciei essa cena, a médica doutora Márcia, que eu vou ser eternamente grata pelo trabalho dela, pediu para a Natália ler um texto. E a Natália sempre leu muito devagar, sempre gaguejou, teve sempre muita dificuldade de ler, esbarrava nas palavras e a gente achando que a culpa era da dislexia. E aí a doutora pediu, Natália, comece a ler esse texto. Era um texto muito simples para crianças de 10 anos de idade. E a Natália, com dificuldade, esbarrando nas palavras, não conseguindo ler e sofrendo com aquilo. E aí a doutora deu a lente para ela olhar, que equivale a essas lâminas que são utilizadas aqui. Como é que é o nome mesmo? Overlay. Nunca gravo o nome disso. Overlay, ela faz o mesmo efeito do óculos, da lente que a Natália vai começar a utilizar. São cores diferentes. O da Natália é o azul e o roxo juntos, que tiveram que juntar no caso dela. Mas tem gente que é o verde, que é o amarelo, que é o vermelho. Depende de qual é o estímulo aí que precisa ser diminuído e barrado. E aí a doutora colocou o Overlay em cima do texto e a Natália continuou lendo o texto. Eu preciso de confessar que eu caí no choro na hora de ver a transformação da minha filha. Num piscar de olhos, ela mais que quadriplicou a velocidade da leitura. E as palavras que durante 16 anos eu vi a Natália esbarrar, não conseguir falar, ter dificuldade, simplesmente fluíram com a maior facilidade do mundo. E a Natália ficou segura e firme, o rosto se transformou, o tom de voz, a relação com o mundo e eu chorei muito vendo a minha filha com uma transformação tão grande. A partir disso aqui, gente, Overlay, de uma simples lâmina colorida que filtra a luz em excesso para a minha filha e permite que ela enxergue o mundo da mesma forma que todas as outras pessoas. Foi um momento de grande emoção para a Natália também, né Natália? De enfim ela perceber. Agora eu estou enxergando o mundo. Agora eu estou me relacionando da maneira como as pessoas se relacionam. Agora eu estou entendendo o que acontece à minha volta. O óculos, ele é feito nos Estados Unidos, ele foi enviado para lá. Ele só vai ficar pronto daqui a dois meses. Quando ficar pronto eu mostro para vocês. Mas eu preciso te dizer que é possível que você tenha...